Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Tsunami Survivor, isso mesmo E já tem vários inscritos aqui comigo Então eu já quero que vocês deixem o like aqui no início do vídeo E bora lá pra primeira partida pra sobreviver aos Tsunamis Começou aqui, bora lá, o Tsunami vai ser na montanha E gente, olha lá o tamanho daquela onda que tá vindo Então a gente tem que correr, escalar essa montanha aqui, né, então bora lá É um Tsunami ou dois, ai meu Deus, corre, corre Gente, eu não tô achando lugar pra subir aqui, aqui Ai, são vários Tsunamis e a gente tem que subir no mais alto possível Eu vou ficar na cabeça da inscrita Ai meu Deus, gente, será que a gente vai conseguir? Acho que sim E gente, se minha voz estiver estranha, é porque eu tô gripada Então eu tô talvez um pouco com a voz estranha Mas enfim, bora lá, ai meu Deus, acho que vai dar É, deu, é, conseguimos, conseguimos Ah, nem precisar ficar quitando e todo, porque foi fácil Eu achei que essa partida foi muito fácil, gente Sobrevivemos, sobrevivemos Quer dizer, ainda não, é, agora que vai acabar Aê, acabou, podemos descer, ou não, né Será que vai vir outro? Eu não sei, gente, eu tô com medo Será que vai vir outro? Acho que não E a primeira vez que eu tô jogando esse jogo Se vocês forem ver ali em cima, eu não ganhei nenhum E não tenho nenhum ponto, então, né, vamos lá Será que já acabou? Ai, gente, eu tô com medo de vir outra coisa aqui, porque é a primeira vez que eu tô jogando Aê, sobrevivemos Então vamos lá pro próximo Ai meu Deus, começou E o tsunami agora vai ser na torre, gente Bora escalar essa torre aqui logo Ai meu Deus, corre, corre, meu Deus, tá vindo, gente Ai, isso aqui é muito ruim A gente tem que subir muito rápido Ai meu Deus, aqui, aqui, corre, Tanasha Corre, Tanasha Aqui, gente, será que a gente vai conseguir? Ai meu Deus, essa torre vai cair, gente Essa torre vai cair, essa torre tá balançando Ih, vai cair, tá vindo Tem mais dois, tem mais duas ondas Ai meu Deus, meu Deus do céu, gente Não se mexe, não se mexe Vamos equilibrar essa torre Ai meu Deus, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Não, 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 não Eu acho que não, acho que não, calma Se ninguém se mexer, acho que ela não vai cair Não pula, Esther, não pula Ih, Esther se jogou, gente Meu Deus do céu, meu Deus do céu, gente Socorro, eu caí Meu Deus Eu não vou me mexer, eu não vou me mexer Ai, gente, tem muito ainda pra Tempo pra acabar Então a gente tem que Ficar bem cuidando Cuidando Gente, não sei nem mais o que eu tô falando, né Acabou, graças a Deus Nossa, gente, essa partida foi muito difícil Porque, olha, vai quebrar agora Nossa, se a gente ficasse, acho que mais uns 10 segundos ali em cima Ia cair toda essa torre Então bora lá Ih, o tsunami vai ocorrer no Ark Park Algo assim Ah, é o mesmo mapa, parece daquele do Disasters Naturais Ó, vou ficar aqui em cima Porque aqui eu acho que é o lugar mais alto que tem, né Mas eu tenho Mas é o lugar mais frágil também Ai, meu Deus A gente vai cair A gente vai cair Eu vou ficar aqui mais no canto Porque, né Ai, gente, são três Eita A Ster se jogou de novo Gente A Ster tinha ficado um cartoquinho E ela morreu Tá, tem mais alguma onda? Ai, meu Deus Ih Meu Deus do céu, gente Passou perto Passou perto Ah, foi fácil Eu só espero que não quebre nada, né Porque sem quebrar Já era tudo nóis Vamos ficar aqui na beiradinha Porque aqui tem mais um suporte Aê, acabou Sobrevivemos Gente, o legal com essas coisas aqui Ficaram intactas Nada se mexeu Tudo pão Tudo pão Gente, eu tenho duritos Eu comi duritos E o durito sumiu Mas o que aconteceu aqui? O tsunami vai ser na montanha Ah, estamos na montanha de novo A montanha é fácil Mas eu não quero falar muito Porque eu tenho certeza Se eu falar Ah, tá fácil Vai ser fácil A gente vai vir Vai morrer tudo Vai morrer tudo no tsunami Bora lá Gente, corre Sobe, sobe, sobe Ai, meu Deus Ai, meu Deus, gente Será que conseguiu todo mundo? Vem, vem, gente Sobe Sobe mais Ah, isso aqui eu acho que é fácil, gente É super fácil Porque, ó Ela nem chega a subir aqui Eu acho Pera Ela nem chega aqui nessa parte de cima Então eu acho que é muito fácil Se tivesse uma onda um pouco maior Daí seria difícil Aí seria difícil Ou não, né? Porque, olha Ela só vem até aqui, ó, gente Acabou? Acho que acabou Podemos descer? Vamos descer Eu vou descer Será que a gente sobreviveu? Eu acho que sim, né? Se a gente não morreu A gente sobreviveu, né? Tanasha Gente, pra quem não sabe Tanasha é o meu apelido Que me deram na sala Por isso que às vezes eu falo Tanasha Porque fica legal Mas meu nome é Natasha A Natasha Bora lá A gente sobreviveu Gente, eu quero saber Do meu Doritos Que sumiu Hippie Doritos Aí, um mapa diferente No barco Barco abandonado Ai, meu Deus do céu O tsunami no barco abandonado Será que vai dar certo isso, gente? Ai, eu tô com medo Tá vindo as ondas Eu vou subir mais Eu vou subir mais Quanto mais no topo É mais seguro Será que deve subir mais? Ai, eu subi Olha, gente Tá parecendo Titanic Isso aqui Só que num barco Num barco estragado Num barco velho É Ah, fácil, gente O tsunami nem vai alcançar aqui Ah, deve ficar ali embaixo ainda Que nem dava nada Tomara que não quebre Porque esse barco no estado Que tá capaz de quebrar Ó Passinho Só num estalar de dedo E o barco já quebra tudo Será que deve entrar aqui? Ah, não dá Eu queria entrar Pra ver o que tem lá dentro Ah, não tem nada Ó, um segredo, gente Se você quer ver uma coisa Ó É só botar em shift Daí você vem aqui E pode ver o que tem lá dentro E acabou Só nós três sobrevivemos? Gente, era fácil Não, sério Só Não, ó Quatro Tem a Isabela lá Será que tem mais alguém Aqui por aqui? Um, dois, três, quatro Só nós quatro Nossa, gente Até eu achei fácil Acho que eles não conseguiram subir a tempo Então vamos lá ver O que vai ser o próximo tsunami Ou melhor Onde, né? Porque a gente sabe que vai ter outro tsunami Light Tower Ah, é no farol No farol Eito O farol já começou a se mexer Já começou certo Ih, gente Estou descado aqui Não gostei Não gostei Não gostei Eu tô na frente Como se fosse uma corrida, né? Ai, meu Deus, gente Vamos subir no topo desse farol Meu Deus, corre Acho que já Não Meu Deus E agora? E agora? E agora? Não! Morri! Não! Gente, eu caí lá de cima Não gostei Deixa eu expectar Ah, não tem como expectar Todo mundo morreu Eu não sei Gente, eu morri Eu caí lá de cima Eu estou chateada Eu podia ter ganhado Na verdade, é que eu fui muito burra, né? Se eu não tivesse caído Lá de cima Que nem uma tronja Uma tronja Eu teria sobrevivido, gente Vou chorar Estamos aqui no nosso barco Novamente E vamos lá, gente O barco É um mapa Mais só as que tem Olha Hoje O barco veio duas vezes Então Quer dizer que a gente vai ganhar Eu tô andando sozinha Eu tô andando sozinha Eu tô com medo Ai, meu Deus Gente, eu acho que eu vou subir mais um Porque, sei lá Tá com cara que vai ser um tsunami forte Ou não Ou não Ai, vamos ver a terceira onda A terceira onda Ai, acabou Ah, foi fácil, gente Fácil Muito fácil Pra uma panda como eu Até me afoguei Bora lá pra próximo Esse foi fácil Até que bastante gente ganhou Vamos descer aqui Gente, será que não Vamos ver o que tem aqui dentro Ah, não tem nada Ah, vou chorar Vamos lá O tsunami agora é aqui Vamos ver Ai, meu Deus, gente Eu tô com medo Ai, eu não gosto muito desse lugar Porque tem cara Eita Eita Derrubaram a Esther Coitada Gente, quando ela não cai Ela As pessoas derrubam ela Gente, vai, vai Vai de onde você sobreviver Vem a Esther Ah, a Esther tava com o toco Ela tava Eita Gente, eu vi a onda Passar em cima de mim Mas eu não morri Meu Deus Ih Ih Meu Deus Eu vi de novo Mas eu não morri Eu vou pular nessa árvore Estou na árvore Pandas gostam de ficar em árvores Em árvores É Vamos lá Aê Sobrevivemos Iupi Iupi Sobrevivemos Sobrevivemos Yeah Vamos ver o que tem nessa baraca Oi moça Eu quero um suco de abacaxi Não temos suco de abacaxi Temos suco de uva Eu quero um suco de uva Então Então Ah, acabou a minha festa Nossa, só três sobrevivemos Só eu, a Rafa e a Fixie Nossa, gente Eu achei que tava fácil Quantas pessoas cabem Ah, que cabem poucas pessoas No jogo também Por isso Por isso Tá explicado Ah, não De novo o farol De novo, gente Vamos aqui Por último No farol Pra ver se a gente consegue Sobreviver dessa vez Ai, meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, meu Deus, gente Calma, Tanasha Cuida Ao subir lá em cima Aqui Aqui Aqui, ó Será que Ih, já chegou o tsunami, gente Já chegou o tsunami Agora vem aqui E agora Vem aqui Pronto Gente, tem que cuidar Que esse farol Ele pode cair A qualquer momento Tipo nessa última onda Mas, meu Deus do céu Gente, vai cair Ah, mas vai cair Ah, mas vai cair Ah, mas vai cair Ah, mas vai cair Meu Deus do céu Passa onda Passa onda Passa onda Passa onda Ai, meu Deus Eu vou derrubar Ih, eu que me derrubei Eu vou derrubar Ih, meu Deus Meu Deus Meu Deus Natacha não se mexe Natacha não se mexe Gente, eu derrubei o farol E pessoal É por aí Que eu fico no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like De compartilhar o canal Pra um amigo seu Um beijo aqui Pra vocês que jogaram comigo Que foi a Fixie A Stargame O FrankBR A Rafa Marigão E a MC Stargamer BR Like Meu Deus Que nome Nome criativo Um beijo a todos E fui Tchau 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 Tchau